E aí galera, beleza? Michel Oliveira aqui e hoje a gente vai falar dessa super guitarra aqui, Strandberg Bolden Classic 7 Cordas. Galera, a Strandberg é uma marca lá da Suécia especializada em fazer guitarras headless. O que é uma guitarra headless? É uma guitarra que não tem headstock, né? E além de tudo isso, ela tem todo esse modelo aqui, esse shape ergonômico, esse corpo mais diferenciado, né? Uma guitarra headless, ela afina aqui na ponte, né? As guitarras da Strandberg tem essa ponte aqui, headless, com os carrinhos, né? E é uma guitarra super... a ideia das guitarras da Strandberg, além do moderno, do inovador e tal, é o lance do conforto, né? No próprio corpo da guitarra você já consegue sentir que você tem várias formas de tocar com ela, você pode tocar dessa forma. Dessa forma eu que toco com... aqui apoiando na perna esquerda, né? Eu toco desse jeito e aí ela tem esse apoio bem certinho aqui, né? É uma guitarra maravilhosa, assim, que você toca uma vez e você fala assim, caramba, velho, um monte de frase que eu tocava, que eu tinha dificuldade com essa guitarra, fica um pouco mais tranquilo, por vários motivos que eu vou explanar aqui nesse vídeo. Falando um pouco dos specs dessa guitarra aqui, ela é uma guitarra com corpo sólido em alder, certo? O braço e a escala é em roasted maple. Outra coisa muito importante dessa guitarra é que ela é multi-escala, uma guitarra multi-escala, o que seria? E pra que que serve, né? Quando a gente tem uma escala padrão de 25,5, por exemplo, é uma escala que ela foi feita pra afinação padrão, talvez um ré, um dó. Quando a gente baixa muito a tonalidade, a gente precisa usar calibres de corda muito grosso, assim, um pouco mais pesados, né? Quando você tem uma guitarra multi-escala, né? Ah, e outra coisa, quando você tem um calibre de corda mais grosso, você tem uma pegada mais dura, né? Quando você tem uma escala mais alongada, por exemplo, de 26,5, 27, 28, 29, né? Quanto maior a escala, menor a tensão que você precisa de calibre, sabe? Você não precisa de uma corda extremamente grossa, porque a tensão fica um pouco mais ajustada pra calibres um pouco menores. Por exemplo, se a guitarra ela é, embaixo ela é 25,5 e em cima 26,25. Quer dizer o quê? Que eu consigo ter o conforto de um 25,5 aqui, uma corda que fica mais tranquila, tipo um 0,9. E aqui no 26,5, que geralmente os jogos de corda, de sete corda, acabam em 0,56, 0,58, não vai ficar aquela corda mais frouxa. Porque quanto maior a escala, tá? Melhor fica tensionada essa corda. Aí você não precisa colocar 0,65, 0,70, 0,80, tem gente que usa, né? A não ser que você vai baixando cada vez mais a afinação. Então, ela é uma guitarra multi-escala, tá? Que já é um conceito mais moderno dentro do mercado da guitarra e do baixo aí. E ela também tem a super tecnologia que é o Endor Neck. O Endor Neck foge um pouco do padrão arredondado de um braço, né? E ele tem esse formato que a galera fala que é meio que trapezoidal, né? E ele vai se ajustando conforme a nossa mão toca no braço. Por exemplo, aqui a gente apoia o dedão em cima. Então o Endor Neck tem uma pegada mais favorável a isso. Conforme a gente vai descendo, a gente vai mudando a nossa pegada aqui, certo? E aí esse formato do Endor Neck também vai favorecendo a sua pegada mais pra parte de baixo aqui. Principalmente em guitarras de alcance estendido, como essa, que é uma guitarra de sete cordas, o Endor Neck faz muito sentido, tá? No começo eu tinha as minhas ressalvas, né? Que, pô, vários anos, mais de uma década tocando guitarra padrão, eu tinha um pouco de... Estranhava um pouco, né? Até eu adquirir essa Strandberg aqui. E eu tô tocando com ela. Cada dia que eu vou tocando eu vou me acostumando mais. E não quer dizer que os braços mais antigos vão ser ruins daí pra frente, não. Mas é um lance de conforto mesmo, é mais confortável, você vai ter algumas facilidades aí em tocar algumas frases. Principalmente eu, assim, que eu tenho a mão grande e eu me perco bastante tocando frases mais rápidas, assim. E eu sinto que o meu apoio tá mais... tá mais correto com esse tipo de braço aqui. Falando da captação e do acabamento, esses captadores são da própria Strandberg, certo? São captadores maravilhosos, captador passivo, com chave de cinco posições. Pra quem gosta daquela posição de extrato, aquele som mais estalado, eu gosto pra caramba. Ela tem um tone e um volume, certo? O acabamento é uma pintura grafite maravilhosa, tá? E o escudo é um escudo perolado grafite também. Muito legal, super guitarra, né? E o escudo é um escudo perolado grafite também. E o escudo é um escudo perolado grafite também. E o escudo é um escudo perolado grafite também. Se inscreva no canal. 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 É difícil achar essa guitarra aqui no Brasil? Existe essa guitarra aqui e tal? Claro que existe. A Strandberg já tem importação oficial aqui no Brasil. E é feita pela Warmex. A Warmex do grande Felipe. Inclusive, essa guitarra foi adquirida lá. Já recomendo o trabalho do Felipe. Além da Strandberg, mais várias marcas sensacionais que ele trabalha. Ah, e outra informação muito importante. Além desse modelo, que é o Bolden Classic, a Strandberg tem vários outros modelos. Só coisa linda, maravilhosa. Guitarras de 6 cordas, 7 cordas, 8 cordas. Tem baixos também. Com captação ativa, passiva. Modelos HSS. Tem uma linha bem completa de guitarra. Porém, guitarras headless. Guitarras com uma visão um pouco mais moderna. E recomendo demais. Se você quiser conhecer mais outros modelos, vou deixar o site da Warmex aqui nos comentários. Na descrição do vídeo. E tamo junto. Conheça que vale muito a pena. E é isso aí. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha esclarecido um pouco mais as suas dúvidas sobre guitarras da Strandberg. Deixa aí o seu comentário. O que você acha. Se você já tocou. E vamos conversando aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E tamo junto. Valeu. Tchau.